. 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 Não deixe-lhe pressão na garganta, é isso. Não deixe-lhe virar. Não deixe-lhe virar. Isso, não deixe-lhe virar. Monta, tira-lhe o braço para você. Monta agora. Emanuel, ta jambe em cima de 100 metros. Não deixe-lhe virar. Tenta-lhe agarrar o pescoço. Tenta-lhe agarrar o pescoço. Isso, isso. O outro braço. O outro... Tenta-lhe agarrar o pescoço. Empurra a cabeça para a esquerda. Monta para ele. Guarda, controla, controla. Meta-lhe ao seu lado. Meta-lhe ao seu lado. Olha o braço, olha o braço. Atenção, ele vai partir. Não deixe-lhe. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Tudo. Tá bom. Olha o braço. Então, vamos lá. Obrigado.